E aí galera, beleza? Que tal meu vídeo de hoje é mais um vídeo de Hardcore Pokémon. Galera, eu acho que é o quarto aqui do episódio. Eu acho que é o quarto episódio. Quarto episódio, galera, é o seguinte. Vamos lá. A gente tá em... Nossa, quase que eu morria. Meu Deus. Tomem cuidado. Onde vocês vão, galera? Porque quase que eu morri... Ó, tem que fazer intro. Cuidado agora. Tem que ter um cara vigiando pra quando for fazer intro. Ó os caras negociando no chat. Eu tô com um mastompa. Eu não vou negociar nada não. Não tem nada pra negociar. Tem um grite aqui. Tem uma caverna. Essa caverna aqui não deve ter nada dentro. Vamos roubar. Tá de noite agora. Vai começar a aparecer alguns pôrcumos noturnos. Deixa eu abrir minhas... Três últimas do que bloco. Ah, já apareceu um cara. Ok, cara. Resumindo agora. Se eu me dar o quê? É, não tô falando nada... Opa, uma armadura boa. É, nossos do que blocos não vieram nada legal, né? Mas a vida é assim, né? Você espera as coisas boas, não vem uma coisa boa. Opa, o Edu... O louco, o Educoff... Ah, Educoff. Só manda. Ah, ah, não. Ele correu. Ele fugiu. Isso, galera, eu chamo de arregaço... Opa. Ah, amigo. Amigo. Não dá, não dá. Não dá, não dá, peraí. Tem que curar, tem que curar, tem que curar. Tem que curar, tem que curar. Não dá, não. Tem aqueles caras ali, tem que ter cuidado. Ô, louco. Tem alguém... Alguém mora aqui. Menina, isso quer... Opa, um baú. Onde é isso? Olha só um baú. Opa. Desculpa, desculpa, desculpa. Ele foi olhar o rolo, louco. O foi o Edu. O cara já veio com espadada. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. O Edu tá morando por aqui, pelo jeito. Ele tá em outra computação ali. A gente já chegou meio que no outro tema do mapa. Nada de importante. O mapa é baseado em... Um pouquinho de grama. Um pouquinho de deserto. Não, muito deserto. E em pântano. É, o mapa não é muito aquelas coisas. Se for não, lendário, vai ser um Grudon só. Mais nada. Deixa eu ver se tem alguém pra cá. Um Judo. Vem cá, Judo. Aí, boa. Opa, não matou. Pra aí, galera. Deixa eu trocar pro Tepig. Vai, Tepig. Ah, levou um hit. Você tá zoando. Nossa, ele levou um hit só, galera. Tepig. Faz comigo não, Tepig. A galera negociando ali. Pokémon Sprac... Oh, alguém spawnou coisas ali, hein. Eu tô querendo abrir a Pixel MonokieBlock, galera. Mas eu tô com medo que não... Acho que não vai dar certo, sabe? Não vai dar certo a ver esse Pixel MonokieBlock. Porque eu tô com medo de vir um Pokémon raro e forte. E não tem PokéBlock pra pegar ele. E eu preciso... Ah, já sei. Então, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer um esquema. Eu tenho que evoluir um Mastompo pra ser um Pokémon forte. Tenho que ter um segundo forte que eu pego com um PokéBola. Tenho que pegar um pouco de Iron pra fazer... Pra fazer aquelas Anvil lá. Pra fazer as Ultra Balls. E daí, eu acho que eu consigo fazer alguma coisa. Daí, se não conseguir, não tem como também não. Deixa eu ver o Wargaon aqui. Boa. Ele tem a linha 26 rápida. Aí, ele é 26. Não, eu ainda não. Esse aqui tá nível 30 e pouco. 39. Nossa, não dá. Tem um Pokémon Vador. Ah, um Starve. É um Starve. Como é o nome dele? Sumiu. Os Pokémon são mágicos. Eles somem. Cuidado, galera. Os Pokémon somem aí. Skurup. Gás Skurup. Nível 15. Dá pra enfrentar. Deixa eu usar o Wargaon. Wargaon. Wargaon é tipo... Arma de água. É arma de água mesmo. Não é tipo arma de água. É arma de água. A gente tá com muito de Ultra Ball. Dá pra fazer as Poké Ball, acho. Ultra Ball não. A gente tá com muito Apricorne vermelho. Cadê? Ela tá com 21. Dá pra fazer 10 Ultra Balls. Apricorne do Botão. Não, dá pra fazer 10. Não sei qual é o Jardim. Dá 20. Eu não lembro como é o Crafting direito fazer. Tem uns Pokémon isso aqui de fogo. Diglett, Diglett. Diglett, por favor. Dá uma parada aí. Ah, não. Diglett não vai dar parada. Deixa eu ver se tem outro Pokémon aqui. 14. Ah, é só você mesmo, Diglett. Só você, Diglett. Nível 20. Boa, galera. Um hit. A melhor escolha... Nossa, tem uma palpação ali. Seguinte, a gente pode quebrar, mas a gente pegar umas frutinhas pode, né? Uh, tem um baú, hein? É Radicor, será que pode? Uma Safira, não tá... Nem pensei em roubar mesmo, sabe? Só tava dando uma olhada. Será que alguém já fez aquela Envio lá? Como é que faz a Envio assim? Eu não lembro como faz a Envio. Tem que precisar o Crafting da Envio. Trapiche. Opa, nível 33. Boa. Agora a gente pega esse Trapiche. Pega não. Dota o Trapiche. Porque Trapiche, ele começa fraco. Depois que ele vai virar, ele começa a ficar mais... Um hit. Mano. Nível 33. Quase que eu dava esse Trapiche. Ia ser muito bom pra gente. Galera, tem alguém pra quê? Pera aí. Tem alguém pra quê? Eu fui dar uma curada nos Pokémons, mas tem alguém pra quê? Deixa eu ver quanto dinheiro eu tenho pra comprar algumas coisas. Eu não tenho quase... Opa, quatrocentos e pouco. Tá. Então eu vou comprar um Pokébola. Só. Meu dinheiro não tem muito dinheiro, não. Nossa, tem um 112. Não tava pra nada. Tem um Trapiche por aqui, galera. Trapiche não. Tem um ser humano por aqui. Ele passou direto. Passou correndo. Ele deve estar longe, então. Acho que eu perdi. Não, não. Que triste. Tem um Trapiche nível 33 pra cá. Você deve ter um Trapiche nesse nível mais forte pra cá. Ó, tem Flygon. No futuro todo mundo vai ter Flygon. Então vamos ter que lidar com todo mundo que tiver Flygon. Vamos ter um Flygon também, mas agora não. Nível 27. Boa, boa. Númer é bom. Tô com medo do magnitude do Númer. Aqui. Nossa, quase um Hit. Boa, nível 26. Nível 26, boa. Drogue Thrill. Ah, Drogue Thrill dá pra ganhar. Só o Drogue Thrill não dá muito dano, né? Como ele geralmente dá. Nossa, ele tá impedindo eu atacar. Eu errei os golpes. Eu tô errando os golpes tudo. Perdi a luta. Drogue Thrill é um monstro. Oi, Aitin. Beleza? Oi, Aitin aqui, galera. Oi, Aitin. É assim que você vai dar um Drogue, tá, galera? Vocês que acham que é Aitin só, né? Não, é assim que você vai dar um Drogue. O Aitin apareceu aí. Ele deu um Oi. Esse Oi, galera. Esse Oi muda a vida, galera. Esse Oi é um Oi da vida. Eu não tô falando lá com nada, né? Eu não tô falando lá com nada. Eu vou voltar com o Aitin. Eu vou matar aquele Aitin. Eu vou fritar o Aitin e não matar, né? Cadê o Aitin? Um Bois. Um Bois, galera. Eu boto o Tepig. Boss. Tepig. 46! É impossível. Opa, dá pra ganhar. Magnitude 7. Segura ele, Aitin. Eu faço e não acho de escravo. Ô, Aitin. Galera, se tiver vendo esse vídeo por causa do Aitin. Desculpa, Aitin. Estou escravo dando um segundo só. Dois segundos, Aitin. Ok. O Pokémon lá... Tá nível 30 e pouco, né? Mas vocês viram que eu consegui se dar 3x, né? Eu ganhava, né? É só ele não dar magnitude. Cadê? Cadê, Aitin? O... Ok. Tepig não vai ganhar dele. Ok. Ok. Não deu muito dano. É impossível. Eu já sei o que eu posso fazer. Eu posso atacar para um Pokémon fraquinho. Nível 3. Será que vai funcionar aquela estratégia da gente? Que eu já falei no episódio passado. Que é o seguinte. Os Pokémon Boss, galera. Eles são baseados no nível do Pokémon que aparece primeiro. Entendeu? Por exemplo, aparece um Pokémon nível 2. Ele vai ser tipo 30 níveis mais fortes ou dobro. Entendeu? Esse vermelho é o mais forte. Se a gente conseguir esse vermelho, a gente vai ganhar um monte de itens legais. Então é bom a gente derrotar esse vermelho. Entendeu? E ali está a casa do Eagle. E o Eagle... Não sei. Ah, não. Ele saiu. Foi embora, galera. O Pokémon foi embora. Olha o Eagle aqui. Vou roubar o Eagle. Eagle, Eagle. Nossa. Faz uma piada. Ele é um Pokémon fraquinho e vai querer lutar. Eita. Tem um Charmander. Nossa, está nível 11. Eu sou o único que está upando o Pokémon aqui. Olha o que eu vou fazer. Olha essa fadeza. Olha isso aqui. Ele fez isso aqui. A gente olha isso aqui. O Eagle, desculpa. A gente corre. Manda isso no chat e corre, beleza? Não, a gente rouba os Pokémon do cara. E corre. Beleza? Essa é a estratégia do outro NQ. Se você joga um pouco mais frago, o cara olha. Ah, dá para ganhar. Aí quando vê ele muda o Pokémon para a carreira dele. E o nível 30 vezes mais forte. Aí você mata e manda isso no chat. Assim é a regra da vida. Me intera, galera. Sejam bons jogadores. Boa, ganhei. Tem um Ferreira. O que esse Ferreira está fazendo aqui? Foi Ferreira, beleza? E um treinador? É um treinador. Treinador, vamos lá. Magni Might. Ah, Muk Shot. Muk Shot dá dano. Nossa, Muk Shot é instant hit. Um Lyron, boa água. Espera, Lyron é forte. Boa, dá um Lyron. 27. Boa. Nossa, o treinador foi bom para a gente. Ganhamos dinheiro. Não sei se ele ganhou. Ele deve ter ganhado um pouco de dinheiro. Opa, o Duck Thrill. O Duck Thrill sempre ataca primeiro. Será que ele é mais rápido? Opa, ganhamos. Nossa, com 3 de vida, ganhamos. Muk Shot morreu. Espera aí, galera. O Muk Shot morreu. Nossa, ela morreu no quê? No quarto episódio? Quinto episódio? Nossa, galera. Assim, vocês sabem que... Como funciona esse hardcore, né, galera? A partir das 10 episódios, a pessoa pode batalhar com as pessoas. E se a pessoa perder a batalha, vai ter que dar um insígnio. A pessoa meio que tem duas vidas com os insígnios. Se a pessoa morrer de queda de alguma coisa, a pessoa é eliminada da série. Como a senhorita Mukase acaba de ser eliminada da série porque pulou de um lugar alto. No quinto episódio. É, a Mukase tá triste agora. Bem triste mesmo, Mukase. É, eu tô com o Tech Pig. Oh, o Emboar ali. É o Emboar? É o Emboar? Eu não conheço. Nova geração, eu não conheço quase nada. Mas eu acho que é o Emboar o nome dele. Vamos descobrir agora. Tem até a promoção dele ali. Ah, galera. Por que eu peguei essa Tech Pig agora? Por que eu peguei a Tech Pig? Opa, não dá não. Deixa pra lá. Isso aqui dá. Isso aqui dá. Tô falando que dá. Ok, não deu muito dano não. Mas ele também não dá muito dano na gente não. É tipo, nenhum dos dois dá dano no outro. Esse Ruluto começa a dar dano. Sabe que Ruluto, galera, é tipo um golpe de pé e começa a dar dano com um insígnio. Ó. Ganhamos a batalha, pelo menos. Ele dropou o quê? Ah, a carne ficou caçada. Não, não vale a pena. Apenas que eu vou acordar o Pokémon, tá nível 27 já. Nosso Macho Tompa. Eu acho que a gente evoluiu muito rápido. Comparado com o pessoal da série, que o pessoal não tá evoluindo rápido os Pokémons. Como eu tô evoluindo. Eu tive sorte também de pegar um Pokémon legal. Porque quem pegou o Charmander, é difícil evoluir um Charmander. Deixa eu explicar pra vocês aí com a estratégia do Pokémon. Quando tem os três iniciais, em todo qualquer jogo do Pokémon. Por exemplo, o Charmander, ele é o mais difícil de treinar. O Bombassauro é o mediano... Não, peraí. Eu devo estar errado. O Bombassauro é o mais fácil. O Squirtle é o mediano de se treinar. Nível de dificuldade. Porque... E o que acontece com nível de dificuldade, galera? O Pokémon para de obedecer. Para de aceitar alguns golpes. Esse é meio que o nível de dificuldade que eu tô falando. Não dá tanto dano. Mas no futuro, ele se torna mais forte, entendeu? É mais ou menos assim que funciona. E eu tô nível 28. A gente... Os Corrupt, não. Tem que ultrar mais Pokémon. Tem que começar a capturar uns 5 Pokémon. Ou os Lugnons aqui brigando. Nível 15, não. Não vale a pena. Ó, o Xanico. Galera, sem dar um tapa no Wedge, ele cair na lava. Vamos roubar o Wedge. Ó, galera. Esse é o assalto do século. Pai ação. O Wedge tá ali vacilando. Tá fazendo a intro. Vem aqui, ó. Mano. Olha o... Mano. Eu vou derrubar, galera. Mano. Caraca. Roubei muito a Ana. Ed. Posso ficar com alguns? É o quê? Posso? Tem quantos? Ó, seguinte. Se eu falar 40, ele vai querer mais 30. Entendeu? Tem... Eu tinha 7, né? Então eu tenho 40. Então vamos dizer que tem 30. Opa, então. Valeu. Não vale mentir se não que eu venho do seu vídeo. Fica. Valeu. Ô, o Wedge deixou, galera. Obrigado, Wedge. Nossa, o Wedge salvou, galera. O Wedge salvou. Mas, bom. Vou me arrepender, mas beleza. Mas, bom, galera. Ficando pra quem gostou de gostar. Se gostou, seu like aí embaixo. Que abaixo do canal. Acabamos de roubar o Wedge. Conseguindo uns itens legais. E em próximo episódio, vamos fazer as nossas Ultra Balls. Então é isso, galera. Valeu. Beijos e até o Wedge. Fui.